Você entrou para o mercado de criptomoedas e agora precisa acompanhar qual é a tendência dessa bodega? Será que sobe? Será que cai? Agora nós temos análises diárias no nosso canal com o Trader Tainan. Acompanhe a análise de hoje! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 18 de agosto de 2022. Nós tivemos aí a divulgação de alguns dados importantes. O Bitcoin está praticamente parado e nesse vídeo eu vou comentar sobre esses dados e qual a perspectiva para o mercado nos próximos dias. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem pessoal, então vamos aí falar da situação do nosso queridinho Bitcoin. O que é que está acontecendo hoje? O Bitcoin praticamente nem se mexeu, tá? Agora está 0,06 de alta, ou seja, nem 0,5%. O mercado está praticamente parado aqui, o Bitcoin quase no preço em que abriu. A gente vai ter o fechamento do gráfico diário que vai acontecer às 21 horas, mas por enquanto a gente não tem nada de definitivo, tá? E aparentemente o mercado hoje está fechando aí praticamente parado, sem grandes novidades. O índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos hoje também não fez grandes movimentos. Então a gente segue aí sem grandes novidades, tá? O mercado segue bem parado, sem muita movimentação hoje, apesar de termos a divulgação de dados importantes. Bem, graficamente não mudou em relação a ontem, tá? Então para não ficar repetitivo eu não vou ficar explicando tudo, né? Mas basicamente a gente está tendo fundos cada vez mais altos até então e topos na mesma altura. Enquanto a gente tiver isso, a gente pode dizer que os compradores estão mais fortes, estão empurrando para cima e por isso eu montei aquela posição comprada ontem, tá? Então essa é a minha visão. Só acho que a gente tem que começar a tomar um pouco de cuidado porque bolsas americanas parecem estar aí bem sobrecompradas, tá? A gente está no bear market e elas estão aí praticamente a níveis de alguns meses atrás. Então a gente tem que ter uma certa atenção com esse movimento. Bem, pessoal, um dado que a gente teve divulgado hoje às 9h30 da manhã foi os pedidos iniciais por seguro-desemprego lá dos Estados Unidos. A projeção, pessoal, do mercado era que viesse 256 mil pedidos de seguro-desemprego. E o que aconteceu? Vieram 250 mil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está forte, tá? Menos pessoas precisaram recorrer ao seguro-desemprego, logo mais pessoas estão empregadas. No dia 11 de agosto, pessoal, que foi a última quinta-feira, a gente teve a divulgação aí também dos pedidos iniciais do seguro-desemprego. Veio abaixo do esperado, mas esse de hoje veio bem mais abaixo, tá? Naquele dia eram esperados aí 263 e vieram 262, né? Então, assim, a gente vê que o mercado está bem forte. O mercado de trabalho nos Estados Unidos está bem aquecido, veio 250 contra 265 de projeção, tá? Então, o mercado de trabalho está forte. E a gente vê aí o nível de pedidos iniciais por seguro-desemprego mais baixo até do que no ano de 2021, tá? Então, isso mostra como o mercado de trabalho nos Estados Unidos está aquecido, a economia dos Estados Unidos está forte. Uma das coisas que eu mais curto aqui na Bitpreço é a regulagem de taxa para poder sacar o Bitcoin na sua rede original. Para isso, eu venho aqui, ó, enviar e receber criptomoedas. Deixe o BTC na rede original. E aí eu escolho taxa rápida, taxa média ou taxa lenta. Bitcoin é na Bitpreço! Outro dado econômico que saiu também às 9h30 da manhã foi o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia. E, galera, esse índice surpreendeu muito positivamente, tá? Para vocês terem uma ideia, a projeção do mercado era de menos 5%, ou seja, era esperado que a atividade econômica, a atividade, na verdade, desse índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, diminuísse em menos 5%. Há uma queda forte aí nessa atividade. Mas ele surpreendeu positivamente. Ele veio mais 6,2%, ou seja, era esperado uma queda, ele veio acima. No mês anterior, pessoal, que foi o mês de julho, o dado que foi divulgado, ele veio menos 12,3%, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, ele encolheu mais de 12%. E nesse mês ele veio positivo. E se a gente olhar aqui no gráfico, né? Se eu dar um zoom aqui nesse gráfico, a gente vê que desde... Deixa eu ver aqui... Desde março, pessoal, que esse índice só vinha aí caindo, tá? Abril caiu, veio menor que o mês anterior. Depois em... Maio caiu, depois em junho ele veio negativo. Em julho, ele veio mais negativo e agora parece que a atividade industrial lá, que é coletada, que é analisada pelo Fed da Filadélfia, está voltando, tá? Então, assim, mostra que a economia americana está forte. Esses dois dados, tá? Mas, às 11 horas da manhã, saiu um outro dado que deixou o mercado um pouco pé atrás, tá? Esse dado, pessoal, foi a vendas de casas usadas, tá? Por que que esse dado aí, ele não veio muito bom, galera? Era esperado aí 4,89 e veio 4,81. Veio abaixo do esperado. E uma coisa que a gente consegue observar aqui nesse gráfico, pessoal, é que desde março esse índice tem diminuído, tá? Está diminuindo aí o número de vendas de casas usadas. Isso mostra que a economia dos Estados Unidos, pelo menos no setor imobiliário, que é o setor onde guarda a maior riqueza, pelo menos do cidadão americano, ele está desacelerando, tá? O mercado imobiliário, pessoal, são os imóveis, né? Casas, apartamentos, enfim, é onde as pessoas têm uma boa parte do seu patrimônio, tá? Então, lá nos Estados Unidos, é uma parcela importante do patrimônio, a maior parcela, ela está nisso, tá? Se você compra uma casa, tem muita gente que compra casa para investir ou para morar, enfim, é um dos bens mais caros que a maioria das pessoas tem, tá? E essa diminuição de vendas mostra que o mercado de imóveis está desacelerando e numa recessão, numa crise, ele normalmente é o último a desacelerar, tá? Então, a gente teve dois sinais bons mostrando que a economia está forte e esse aqui que é um sinal de um pouco mais longo prazo, né? O resultado dele não é imediato, mas ele tem um efeito, ele vem desacelerando, tá, pessoal? E esse mês aí, nesse último que foi divulgado agora em agosto, no dia 18 de agosto, ele veio abaixo aí do que era esperado e abaixo do que vieram os outros dos meses anteriores. Então, em resumo, pessoal, a gente não teve aí muita mudança de perspectiva, tá? A economia dos Estados Unidos segue forte, o mercado chegou a pensar, nossa, a economia está forte, o FED vai poder pegar pesado na política monetária e aí veio esse dado de venda de casos usados aí abaixo do esperado e aí o mercado ficou naquela dúvida, será que o FED vai, não vai? E o mercado hoje acabou parado. Amanhã não teremos nenhum dado muito relevante sendo divulgado, a gente está tendo falas de alguns dirigentes do FED, algumas pessoas aí importantes que fazem parte ali do comitê, mas até agora não saiu nenhuma informação que o mercado não saiba, viu, pessoal? Então é basicamente isso, a gente teve um dia aí de mercado parado, sem notícias que tragam novidades, sem dados macroeconômicos que tragam algo que o mercado não saiba. E lembre-se, pessoal, o mercado antecipa as coisas por... Ele tenta anteceder os eventos, anteceder o que ele acha perigoso ou o que ele acha bom. Se você não tem nenhum dado que muda a perspectiva, ele não vai mudar também, tá? E por isso que a gente está vendo o Bitcoin aí estagnado. As bolsas americanas até estão tendo uma boa performance, mas no geral está tudo meio sem direção, tá? As bolsas americanas, apesar de terem subido, a tendência principal ainda segue de baixa e o Bitcoin está com uma enorme dificuldade de ultrapassar aquela região dos 24 mil dólares. Isso já está muito evidente, beleza? Bem, como você sabe, ontem eu comecei a montar uma posição comprada aqui no Bitcoin. Não tive nenhuma atualização hoje. O Bitcoin não foi lá pegar minha segunda ordem em 22 e 100, tá? Então o Bitcoin continua na mesma região e estou aguardando aí o mercado fazer alguma coisa para eu poder estar modificando aí as minhas posições, beleza? Mas desejo a vocês aí uma ótima quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau! E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Eu tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó!